Eu tinha um monte de coisa dele que eu gostava, né? Aí, mais ou menos em 99 ou 2000, houve um projeto lá no Sul e o Nelson Valencia, que era o produtor do Johnny Alph, me chamou e falou Ah, Rigo, tem um projeto lá, só que eles querem que façam algumas canções do Lupicínio no meio do projeto. Aí, eu fui para lá, fomos, eu e o Paulo, fazer um show de dois pianos e tal, e eu coloquei umas canções do Lupicínio e achei super legal fazer, eu nunca tinha feito, né? Porque eu não sou exatamente um cantor, né? Eu sou um cara de cena, né? Mas não sou, não tenho aquele métier de cantor, né? Então, eu sempre fico inseguro. Mas foi legal. Aí, uns três ou quatro anos depois, teve uma comemoração para o Lupicínio grande no Sesc Vila Mariana e o mesmo Nelson Valencia veio e me chamou de novo a Rigo. Vamos fazer o Lupicínio lá? Aí, fomos de novo e fizemos umas quatro ou cinco canções do Lupicínio e estava o Jamelão. O Jamelão fez o Jamelão espetáculo. Nossa, mas cantou tudo, decora, aquelas letras enormes. E aí, fizemos, né? E eu fiquei com essa coisa na cabeça do Lupicínio, Lupicínio, fazer isso. E aí, a gente começou a fazer... Quer dizer, eu estava trabalhando mais na área da música erudita, né? Escrevendo missa, ópera, esse negócio. E comecei a sentir vontade de voltar a fazer música popular. E aí, eu lembrei do Sérgio Espíndola, né? Meu amigo de muito tempo. Liguei para o Sérgio e falei, Sérgio, vem aqui para a gente tirar umas músicas do Lupicínio. Fazer um show do Lupicínio. E aí, eu já estava escolhendo, já conhecia o repertório, né? Tinha aquela caixinha com os quatro CDs. Quando eu escutei justamente o Caixa de Ódio, eu falei, pô, essa música, o nome é genial e a música é muito legal, mas... Ela é uma música estranha, parece que começa e acaba e não tem a canção no meio. Mas, no final, eu me convenci, assim. Foi muito legal. Vingança, essa ficou bacana. Gostei tanto, tanto, quando me contaram Que me encontraram chorando e bebendo na mesa de alto Gostei tanto, tanto, quando me contaram Que me encontraram chorando e bebendo na mesa de alto E quando os amigos do peito por mim perguntaram O soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar Gostei tanto, tanto, quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém botar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Tchap-tchurá, tchap-tchurá Você deve estar bem consciente do que praticou Tchap-tchurá, tchap-tchurá E fazer passar essa vergonha como um companheiro E a vergonha herança maior que meu pai me deixou Mas, enquanto houver força em meu peito Eu não quero mais nada Tchap-tchurá, tchap-tchurá Só vingança, vingança, vingança Ao santo esclamar Tchap-tchurá, tchap-tchurá Você há de rolar como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de céu Pra poder descansar Eu gostei Eu gostei muito Gostei demais Gostei Eu gostei mesmo, eu gostei muito Gostei demais Adorei, adorei Gostei Gostei tanto